E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo mais que especial porque eu vou abrir um recebido da lojinha do Bruno Store. E gente, vai ter sorteio, então já deixa muito like aí, se liguem na novidade, não pulem o vídeo pra saber o que tá acontecendo, hein? O Bruno, ele abriu a papelaria recentemente, não se preocupem porque eu averiguei, é uma lojinha super confiável, tem produtos incríveis. E eu tô com o cupom de desconto, vocês podem usar o CAT10, que vocês terão 10% de desconto na lojinha inteira. E se 3 pessoas comprarem com o meu cupom, ele fará um sorteio pra vocês. Gente, um amor, né? Muito fofo, então sigam muito o Instagram dele, vão lá na lojinha dar uma olhada porque os produtos estão incríveis. Quando vocês fazem a compra, depois que o pagamento é aprovado, ele envia no dia seguinte e tá pra chegar Tombow, Artline Sticks, Pilot Juice, Gelly Roll colorido e branca. E várias novidades, porque ele fez o pedido e já já vai chegar, então fiquem ligados e vamos abrir que eu tô muito ansiosa. Gente, vem super bem embalado, vem até grampeado, tô vendo que eu vou apanhar dessa embalagem pra abrir. Vocês sabem que eu tenho probleminhas com embalagens, né? Então, 2 anos depois eu vou conseguir abrir isso aqui, provavelmente. Então o que eu vou fazer, eu acho que eu já vou rasgar. Eu queria abrir bonitinho, mas eu tô muito ansiosa. E eu ainda demorei receber porque eu dei o endereço do trabalho de um familiar. E aí, ficou na casa dessa pessoa e eu peguei muito tempo depois. Gente, olha isso. Eu amo esse papelzinho. Ai, gente, olha que lindo. Nossa, muito fofinho, dá até dó de abrir. E tem uma cartinha. Ai, eu sujei tudo da minha mão. Agora só falta sujar tudo, meu Deus do céu. Não consegui me marcar tudo. Mas enfim, olha só. Katelyn, muito obrigada pela sua compra. Espero que goste dos produtinhos. Amei nossa parceria. Bruno. E aqui tá o Instagram, Bruno Underline Store. Então sigam muito, gente. Porque olha que fofura. Eu dá muita dó. Eu não vou rasgar. Pera, eu vou ir puxando aqui. A gente vai vendo o que tem. Seu pedido chegou. Ai, meu Deus. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Ele me chamou lá no Insta, né? Querendo fazer parceria. Me enviar uns produtinhos pra divulgar aqui no YouTube e no Insta também. Ai, ele falou algumas coisinhas que ia enviar. Só que eu não sabia exatamente o que seria. E ele mandou o washi tape. Eu não sabia que ele ia mandar o washi tape. Eu queria muito uma... Nesse estilo. E olha, deu muita sorte. Eu quis aproveitar o frete, já que ele ia me mandar. E eu comprei uma coisa também que eu tava querendo há muito tempo. Já já eu conto o que é. Mas olha que capricho, gente. Eu tô muito apaixonada. Que coisa linda. Olha que linda, gente. Eu adorei essas washi tapes. Essa aqui é... É metalizada. Ai, não reparem minha mão toda preta. Meu Deus, que vergonha. Ai, tem a brush super soft da Faber. Tavam me pedindo pra testar essa brush. Ah, não. Só que é a cor normal, né? Que eu já tinha testado o pastel no canal. Não tinha testado a cor normal. Tem uma brush da Stabilo, gente. Essa brush é perfeita. E eu não tinha vermelha. Marca texto em lápis da Stedler. Eu também tava muito curiosa pra testar esse marca texto. E essa outra washi tape aqui, super fofa. Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, não. Não acredito. Não acredito. Tem marca texto da Stedler. E veio o preto também. Gente, que perfeição. Ai. Tá. Não. Eu coloquei porque eu queria saber se eu já tinha essa cor. Olha aqui. É que eu já tenho dois da Mildeliner. Mas não veio repetido. E agora eu tenho três tonalidades de azul. Que legal. Veio esse marca texto Mildeliner. Caneta CisGelix rosa. CisGraph azul. E gente, lembrando também que quando eu tenho esses recebidos, às vezes tem coisa repetida. E se tiver coisa repetida, eu vou juntando pro sorteio. Um exemplo. Eu tenho o kit de seis cores da CisGraph e eu tenho esse azul. Então, essa brush vai pro sorteio. Então, fiquem ligados. Na verdade, eu até já falei que dia vai ser o desafio. E só sabe quem tá assistindo todos os meus vídeos sempre lá. Então, se você não tá sabendo do que eu tô falando, não tá sabendo que dia vai ser o desafio aqui no canal. Que vai ser no YouTube, pra quem não tem Instagram. Então, assistam todos os meus vídeos do começo ao fim pra saber. Porque eu não vou falar, hein? Tem que assistir. Então, tem esses marca textos aqui da Stedler. O preto e o verde. Gente, tô muito, muito, muito ansiosa pra testar tudo. Tem esse aqui da Stedler, que é gel. Pera. Como abre? Só puxar? Ai, tô com medo de estragar. Que isso? Ah, acho que essa... Essa parte não é pra abrir. Eu acho que essa parte não é pra abrir. É... Marca texto gel. É bom que não marca o outro lado da folha. E aqui temos... Signo. Uniball Signo. Eu nunca trouxe essa caneta. Eu acho que eu nunca nem ouvi falar dela. Nossa. Parece ser boa essa caneta. Vamos ver o que mais temos aqui. Gente, ele mandou muita coisa. Ah, não. Não acredito. Eu tava doida pra comprar esse kit pra testar no canal. A Cistrigel tinha gente pedindo também. Meu, gente. Meu, Bruno. Bruno. Muito, muito obrigada por esse recebido. Perfeito. De verdade. De coração. Muito obrigada, gente. Sério. Sigam muito lá. Usem meu cupom de desconto. Que se tiverem três comprinhas, ele fará sorteio pra vocês. Ai, veio um puxite preto. Eu tinha um desse aqui, só que a minha amiga veio aqui em casa e aí ela gostou. Fiquei com dólar pra ir pra ela e não acabei ganhando o outro. Ai, meu Deus. Tem isso aqui também. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ai, não tô conseguindo abrir. Calma. Jet Lux. Eu não conheço essa caneta. Eu não sei nem que marca que é, gente. Ah, é da Compactor. Eu gosto da Compactor. E mais essas washi tapes em tom pastel. Será que tem mais coisa ainda? Acho que agora foi só a minha comprinha. Não, tem mais coisa. Sério. Ah, não. Não acredito. Ai, gente. É porque eu queria muito testar essas canetas. Eu sempre achei muito caras. E aí eu falava, ah, outro dia eu compro. E aí, foi isso aqui. Eu só comprei isso aqui na lojinha dele, na verdade. Foi a única coisa que eu paguei. E ele mandou outro kit. Agora eu tenho o kit da cor normal e cor pastel. Gente, tô quase chorando, cheiro. Meu Deus. Sério. Recebido perfeito demais. Nossa, eu tô muito, muito ansiosa pra testar tudo isso. Gente, sigam muito a lojinha do Bruno, de verdade. Façam isso por mim, pra ele ter um retorno, sabe? Porque o que ele fez... Tipo, ele mandou muita coisa. Ele gastou muito comigo. Então, me ajudem a dar um bom retorno pra ele. Sigam bastante lá. Façam comprinhas. Usem o meu cupom de desconto, que já já ele vai fazer sorteio. Já já vai ter sorteio aqui no meu canal também. Já já vai ter sorteio lá no meu Insta também. Então, sigam muito a gente. Deixem likes, comentários. E digam aí se vocês querem que eu teste tudo de uma vez. Ou que eu teste coisa por coisa. Não sei, acho que eu vou testar coisa por coisa, hein? Tipo, coisas que são unitárias eu posso testar tudo junto. Agora, tipo, kitzinho. Eu faço em vídeo separado, né? Então, digam aí se vocês querem logo o Pentest. Eu tô muito animada pra testar tudo isso. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muitos likes. Fiquem com Deus. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.